Fala aí, cambada! Beleza? Começando mais um vídeozão pro canal do Nitro Force. Pra quem não me conhece, meu nome é Júnior e hoje, mano, vamos tentar, tentar testar o 80-140 do Golzão. Por que que eu tô falando tentar? Bom, mano, pra comer essa conversa aqui em Curitiba, é embaçado você gravar, né? Agora são duas horas da tarde, é uma segunda-feira, só vai entrar à direita que vai ser uma carreta, meu Deus do céu. E, mano, mas também não quer nada, é gravar segunda-feira, duas da tarde, mano, é que não importa. A hora que você vir gravar, é um inferno, é um vucu-vucu desgraçado, é muito carro, é muito trânsito. Curitiba é embaçado, né, mano? Então não adianta, não adianta escolher a hora, o negócio é ir e fazer, tá? Enfim, então nós vamos tentar testar o 80-140. Primeiro, por uma questão de trânsito. Segundo, né, cara, esses carrinhos aqui, vamos falar bem a real, né, 94 cavalinhos. Quanto sobraram nesses 20 anos de vida desse Gol? Não sei. Tá quente, tá 27 graus, a cidade é alta, né, 930 metros, pra quem não manja muito, isso aí acaba com o desempenho de carro aspirado. Mas nós vamos tentar, vamos ver se o Golzinho vira alguma coisa aí. Enfim, se você não conhece a Nitro Force, mano, caiu de paraquedas nesse videozão, a Nitro Force... Ih, rapaz! Ixi! Ixi! Não sei onde que eu vou testar. Acabei de ver que tá em obra ali, ó. Meu Deus do céu, onde eu ia passar suleirando? Ai, Jesus do céu, e agora? Será que dá pra ir pra lá? É vucu-vucu demais, mano. Já deu meio uma azedada no meu teste aí, mas tudo bem, vamos ver que a gente consegue. Enfim, se você não conhece Nitro Force, mano, Nitro Force, canal automotivo do Utopa, com conteúdo mais versicado. Tem vídeo de todo santo dia, de segunda a sexta às 18 horas. Sábado e domingo, uma da tarde, que é o Top 10 e o vlogão, né? Que é um resumo da semana e os bastidores. Segunda a sexta, né? Mais pegadinho. Tem os projetos de cargos dos amigos, dos inscritos, os meus, né? Um deles é esse golzão aqui. Tem a Mariona, tem o Palão, que a gente tá montando turbão. Enfim, tem carro pra caramba aí, né? Tem o up-sit. Como é que eu vou medir se... Então, né? Só pra terminar, recomendo que vocês se inscrevam. Como é que eu vou medir se é 80, 140, mano? Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar, né? Vamos fazer pelo painel, pra gente ter uma base. Que eu não tenho. Eu sou um youtuber pobre, eu não tenho o V-Box e nem o Greg, né? Pra poder fazer essa medição, né? Então, rapaz, tá muito vucu-vucu aí, não sei se vai dar. Então, meu camarada, tá muito vucu-vucu, não sei se vai dar. Mas, enfim, eu não tenho o V-Box. Vamos começar já. Vamos ver. Comecei a acelerar. Bom, e agora ferrou, porque eu passei a minha entrada aqui. Era aqui, agora ferrou. É só lá embaixo e olha o vucu-vucu que tá de lá pra cá. Bom, camarada, o negócio é o seguinte. Como eu tava explicando, já fizemos a nossa passagem aí. Eu sou um youtuber pobre, eu não tenho o V-Box e nem o Greg, né? Então, pra mim, é meio complicado, tá ligado? Como é que eu vou fazer esse teste pra vocês? Eu vou deixar aí no final do vídeo, né? O tempo que ele levou no painel, tá? Da hora que eu tava falando ali, que eu já dei o pé, até o 140 ali, o show próximo do 140. Ah, mas não é uma medição correta. Lógico que não é, lógico que não é. Mas é o que a gente tem pra hoje. Lembrando, lembrando, que esse aqui é só pra ter uma base. A gente não precisa exatamente saber perfeitamente qual é o tempo que o Golzão fez, entendeu? É só uma referência. Porque depois, quando a gente montar ali turbão, aí a diversão vai ser outra, né? Aí a pegada é outra. É só pra gente ter uma base do que esse carro melhorou, beleza? Enfim, e o teste a gente já fez. Cara, você vai dizer, mas que vídeo bagunçado, mano? Que coisa mais louca. Não é o estilo dos vídeos que você faz, Júnior. Pois é, meus amigos, mas vocês viram ali, ó. Eu não sei se a câmera pegou. Por onde eu queria fazer o teste, inclusive aquela parte que eu falei ali, puta, já passou a entradinha que eu queria fazer o retorno. Eu ia fazer, eu ia descer por ali, fazer o retorno e pegar o sentido de volta, né? Ia fazer a parte da pista daquele outro lado lá. E, cara, os caras estão em obra lá e tá só uma faixa. Como é que eu vou acelerar? Vocês viram o vucu-vucu que tava, né? Só uma faixa, um puta vucu-vucu. Não tinha como fazer o teste no carro. Então, não deu boa. Mas eu já aproveitei e fiz ali já. Claro que pegou um pedacinho de descida ali, né? Não é bem legal. Que nem eu falei, não é bem confiável. É só pra gente ter uma base, beleza? Eu vou deixar aí no final do vídeo os números, tá? Qual que foi o tempo aí que o nosso golzão virou no teste aí até do 80 a 140. Beleza? Valeu pra quem veio até aqui. Desculpa, vídeo todo bagunçado. Eu não imaginava que tava daquele jeito, aquela estrada. E me pegou de surpresa. A gente teve que dar um... Fazer um bem bolado aí na última hora aí. Beleza? Nem eu tenho ideia de quanto esse carro virou. Vamos ver na edição. Valeu pra quem veio até aqui e um forte abraço.